Música Pois é, gente, eu me encontro aqui na Vila Bicho Onde vai acontecer o maior réveillon Todos os caminhos traz você pra onde? Sabe pra onde traz você? Pra Vilas do Atlântico Nos encontramos na área onde Jau, Jau vai dizer Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flor E sou delegado de bater na porta do vizinho Desejar bom dia e boa sorte Pra você que tá saindo de casa Pra você que vai sair de casa Pra você que vem para o réveillon Só espero que a administração municipal de Ló de Freitas E seu prefeito, a mãe magramar, senhores secretários Vocês precisam ver a armadilha que está no calçadão de Vilas Onde as pessoas caminham por onde vai passar idosos E qualquer pessoa pode tomar um tombo e aí ficar com sequelas Meu amigo, dê uma olhadinha nesses buracos Viu? Você viu que esparro? Meu amigo, a área onde vai acontecer o Jauperi e o Saulo É essa aqui Tá crua, ainda não tá pronta Nós estamos aqui Nós da LFTV, a Bruca do Batatinha Mostrando com exclusividade O maior espetáculo Dá uma virada, olha a praia Todos os caminhos traz e não traz Esse é um dos locais Mais caro Imagine quanto não custa o PTU Daqui de Vilas do Atlântico Mas meu amigo Por favor, Batata Chegue pra trás aí Meu cenegrafista Aí você vem com o vovó Vem com o vovó Vovó tá empolgada Vendo o Saulo Olha pra isso Olha pra isso Olha pra isso Cadê a administração municipal? Cadê? Tá assim, amigo O calçadão de Vilas Imagine pra quem caminha todos os dias É, Branca do Batatinha Na LFTV Dando uma curra Na cidade Aonde aqui Com certeza Você tudo vai ver Um abraço Continue Em nossa programação Feliz ano novo Meus amigos Pois é Eu estou aqui em Vilas do Atlântico Aonde vai acontecer Um dos maiores que vi hoje Lauro de frente Aliado o mais gostoso Jau Meu amigo Jau Sabe É, rapaz E essa fera aqui Ó Saulo Ô Jau Quando você vier Na moral Se liga aí Não vem andando nada em você Você também, viu, Saulo Vem de helicóptero Calçadão Tá cheio de buraco Mostra pra Jau Aí pra fechar a matéria Os buracos Porque aqui na LFTV Eita O Réveillon No Réveillon Eita A gente se vê Um abraço Misericórdia Sai de ré Sai de ré Sai de ré, Tatanás Feliz ano novo Música 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 Legenda Adriana Zanotto